Música Eu não era assim quando minha mãe me desceu O coração não tinha má cura, não tinha dor, não era só por você Por esta mulher bateu o coração do outro Olha só como estou, olha só como estou A doce no corpo, esta menina A doce no corpo, ela é do vício Por culpa do coração não tinha dor, não tinha dor, não tinha dor, não tinha dor Por culpa do coração não tinha dor, não tinha dor, não tinha dor Olha só como estou, olha só como estou, olha só Ela não foi na barriga Ela não foi na minha sombra Ela não foi na barriga Ela não foi na barriga Ela não foi na minha sombra Ela não foi na maior Ela não foi na barriga Ela não foi na minha sombra Ela não foi na barriga Ela não foi na barriga Ela não foi na barriga Transcrição e Legendas Pedro Negri